Chuvas de verão deixam a safra de cana 2022-2023 mais longa. Presidente do Sindaçúcar, Pedro Robério, acredita que a colheita pode chegar até abril deste ano. A safra de cana de açúcar 2022-2023 será mais longa em Alagoas. Em função das chuvas atípicas de verão, a maioria das usinas do estado deve alongar a moagem até abril deste ano. O período de dezembro ainda trouxe muita chuva, além do histórico normal e repetindo a intensidade que aconteceu em novembro. Essas chuvas sempre são bem-vindas. Novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, são as chamadas chuvas de verão. São as chuvas que os alagoanos, os canavieiros e os nordestinos, de uma maneira geral, contam com ela para assegurar o crescimento da socaria que foi colhida no início da safra e não ter uma previsibilidade de crescimento da socaria para a safra seguinte. Entretanto, quando ela vem em grande intensidade, como foi agora, ela tumultua e atrapalha o desenvolvimento da moagem da cana corrente. É o que se observou. Então, o que nós temos hoje, estamos avaliando, com a estiagem que se instalou aí na segunda metade de dezembro e agora nesse início de janeiro, nós precisamos de mais permanência de um tempo seco para que a moagem tenha uma celeridade ou uma aceleração acima da média, para que nós venhamos a garantir que toda a cana que está instalada no campo ainda seja moída até março ou abril, porque em março ou abril nós teremos as chuvas de inverno. Então, é um período que a moagem fica muito, de operacionalidade muito complexa, muito complicada. O presidente do Sindassu Calagoas, Pedro Robério Nogueira, avalia que existe o risco de ficar cana em pé no campo. Ainda assim, a expectativa é de uma safra maior do que a anterior. Então, nesse momento, as empresas estão trabalhando e torcendo para que operem nas suas médias máximas de moagem de área, para que toda a cana que está instalada ainda na nossa área de cana, ela possa ser moída e produzida açúcar etanol até início de abril. É essa torcida que nós estamos tendo, porque se isso não ocorrer, nós voltaremos a ter um meio de exalento. Você ter cana no canavial, resultante do esforço de produção, de plantio, dos nossos fornecedores e das nossas empresas e tendo que deixá-las sem moer por falta de possibilidade operacional. Essa hipótese, nós não estamos querendo contar com ela, estamos torcendo para que seja possível ainda processar toda essa cana existente e, com isso, ter um aumento de safra expressivo com ele, que nós estamos trabalhando desde o início dessa moagem. Continuamos trabalhando com o cenário de 19, 19,5 milhões de toneladas de cana, que é maior do que a safra que terminou. Existe até a possibilidade de ter uma safra maior do que essa, de uma parcela de cana não processada. Não gostaria de trabalhar com esse cenário ainda, mas a cana processada, ela deve ser ainda uma moagem maior do que a próxima. Nós estamos aí na segunda quinzena de dezembro mostrando ainda um certo atraso de moagem em relação ao mesmo período da safra passada. Mas isso, como volto a dizer, foi duas, três semanas, quatro semanas que a média de processamento foi muito baixa por conta das chuvas intensas de verão que se verificou. Do ponto de vista do mercado, a maior preocupação do setor é a competitividade do etanol em relação à gasolina. Todos os indicativos são que a política fiscal que abrange o nosso setor vai continuar, continuará, o que isso é saudável, porque mantém a Lagoas no quadro competitivo da região Nordeste. E no plano nacional, nós estamos precisando voltar, ainda estamos com um rescaldo do final do ano passado, onde a competitividade do etanol frente à gasolina ficou comprometida com uma série de isenções e de mudanças de tributação de ICMS, PIS, COFINS. O novo governo assumiu, pediu um tempo aí, prorrogou tudo isso por 60 dias e que nós estamos esperando que, no decorrer desses 60 dias, voltemos primeiro ao patamar que se verificou durante toda a metade do ano passado. E, na sequência, trataremos dos estímulos necessários para o Renovabil voltar, continuar sendo intensificado e a grande redenção e a grande contribuição que o Brasil vai dar para a questão climática e para a descarbonização, intensificando maciçamente a produção de etanol no Brasil. E, na sequência, trataremos dos estímulos necessários para o Brasil.